E a gestão do município de Canindé vai avançando ainda mais e investindo em todas as áreas. E a Uesporte é uma também que vai recebendo esses investimentos. A gente se faz presente aqui no estádio Freite Adoro, que está recebendo uma iluminação assim para ajudar ainda mais nos campeonatos que acontecem aqui. Conversamos um pouco com um dos zeladores aqui do espaço, que fala melhor sobre a alegria desta iluminação de estar chegando nesse estádio. Agradecer aqui a presença de vocês por estar prestigiando essa boa vontade da nossa prefeita Rosário Chimene em fazer essa iluminação aqui no estádio Freite Adoro, que há muito tempo a gente já espera, há mais de 80 anos os pessoal para trás já tinham esperança em ver esse estádio iluminado. E hoje, com a gestão da prefeita Rosário Chimene, vou estar concretizando um sonho de muitos canindéenses aqui, de esportistas de Canindé. Sem também somar, né, que vai fazer com que aumente ainda mais o tempo horário para fazer jogos, campeonatos aqui, né? É assim, os campeonatos eram feitos a parte da tarde, era ajuda de ação, porque começava na parte de 3 horas da tarde, aí era muito quente, né? Aí agora com a iluminação, começando o jogo 4h30, 5h da tarde, aí dá melhor, né? Vem o público, vem a torcida, né? E isso aqui é um sonho também da LDC, da Liga Desportiva de Canindé. O nosso amigo, o presidente da Liga Carioca e o vice-presidente Paulo Sérgio. Eles brigaram muito por isso e hoje está concretizando na gestão da prefeita Rosário Chimene, que é uma desportista que está mostrando que é uma desportista e gosta do futebol. E esse momento que realmente podemos dizer que vai entrar para a história, como foi falado aí pelo zelador, que há mais de 80 anos, né, as pessoas esperavam para a chegada dessa iluminação aqui no estádio, para poder ajudar ainda mais a realizar os campeonatos na parte da noite ali e poder mobilizar ainda mais a população canindense. Aos amantes do esporte agora vão poder vir aqui e poder de uma forma melhor e mais confortável assistir a todos os campeonatos. As imagens é de Paulo Victor, eu sou o Lucas Martins, retornando para os estúdios.